Olá, sou a Fernanda do Aprenda Piano para mais um dicionário musical. E hoje nós vamos falar sobre o que é música. Música é uma combinação de sons, uma combinação de ritmos, harmonias e melodias de maneira que seja agradável aos ouvidos. Bem, é exatamente nessa definição que temos uma polêmica. Mas por que polêmica? Uma combinação de sons pode não ser agradável para uns e ser agradável para outros. Por exemplo, algumas pessoas preferem rock, outras preferem o reggae, outras o pop e assim por diante. Para outros, o som de determinados instrumentos pode se tornar um barulho insuportável. Ou ainda, música ou alguns sons pode ser uma maneira de expressar sentimentos, arte ou cultura. Mas e para você? O que é música? Escreva nos comentários aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de acompanhar nosso dicionário musical. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Fechou? Beleza! Bom, música é uma mistura de sons... Cri cri... Calma. E mu... E não, 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 não... Calma. Deixa eu reformular como é que... Música é uma mistura de sons, uma combinação... Música é uma mistura de sons, uma combinação...